Se você não parar, os recursos vão surgir, cara. Ficou claro pra minha história, foi bom demais. E tem gestão de recurso, é forte. Esse trem, estuda isso, gestão. Se você perguntar pro meu filhinho de 10 anos, a gente tem uma rede de escola também. Se você quer saber as empresas, a gente vai lembrando aqui. A gente tem duas redes de escola. E meu filho, ele fala, papai, o senhor faz tanta coisa, o que eu falo pras pessoas, o que você faz? Eu falo pra eles assim, ele fala, se eu pegar ele agora, o seu pai faz o que? Ele fala assim, aquisição, gestão e venda. O negócio do meu pai é esse. Então o nosso negócio é comprar, que seja carro. A gente importa carro, compra. Faz a gestão desse carro. A gente tem que gastar o menos possível nessa gestão. E na venda a gente aumenta a calda, tem que vender mais caro. Simples assim. É simples, é a única coisa que eu faço. Agora, tem múltiplos negócios, esses múltiplos negócios... Dentro dessa categoria. É, até pra responder uma pergunta que você fez, eu não respondi. Como ter estando de negócio? Não é só tendo os caras, é todo mundo tendo a mesma filosofia, unidade e linguagem. Exato. Então nós pensamos com o mesmo propósito... Unidade e linguagem. Se você quiser o código disso, da onde eu tirei, está em Gênesis 11, 6, que é a história da torre de Babel. Ah, conta aí. Animal. Seguinte. O homem, um tal de Nimrod, falou o seguinte. Nós não vamos aceitar Deus acabar com a terra. Do jeito que ele acabou no dilúvio. O que nós vamos fazer? Deus deu uma ordem lá em Gênesis, falando o seguinte. Que era pra gente multiplicar, expandir e encher a terra. Está escrito de jeito, em Gênesis. Gênesis 1 e 2. O que rolou? Ele falou, nós vamos fazer o contrário, mano. Nós vamos fazer uma torre tão alta que nós vamos tocar os céus e o nosso nome vai ser exaltado. E a gente não vai fazer isso. Então o Nimrod criou a torre de Babel, que pelo estudo antropológico aí, ela tinha 2,4 km de altura. Na Bíblia não revela esse tamanho, mas pelo estudo é esse tamanho que eles chegaram. O Burj Khalifa tem 800 metros. É. 3 Burj Khalifa. É o 3 Burj Khalifa. Você vê a tecnologia daqui desse cara. Eles criaram Tubal Caim, que era o filho de Caim. Ele criou flauta com cobre. Hoje você pega qualquer pessoa mediana, não sabe nem aonde que acha isso e nem como que faz isso. Essa é a tecnologia desses caras nessa época. Sim. Em Gênesis 11, está escrito o seguinte. Que Deus viu aquilo e desceu aqui na terra. Deus descer na terra, irmão, a treta está violenta. Quando ele desce, está lá em Gênesis 11, 5 e 6. Ele fala assim, o homem agora, ele é ilimitado. Tudo que eles se propuserem a fazer, não tem como parar eles. Porque eles juntaram essas duas coisas que você escreveu aí. Unidade e linguagem. Está escrito assim. Deixa eu pegar aqui que é muito louco. Quando ele fala assim, eles vão fazer, isso aqui um dia eu estava dando consultoria numa empresa. E essa consultoria, esse cara, ele me pagou, não foi com dinheiro. Ele me pagou, foi com isso. Porque o dinheiro, para mim, é insignificante. Ele me deu esse negócio, estava no manual da empresa dele. Eu falei, pô, eu estudei teologia e não entendi a profundidade disso. Eu aprendi dentro da empresa, você pira. De um cara que falou, nossa cultura é essa. Olha aqui que louco. Gênesis 11, 5 está escrito assim. Então desceu o senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o senhor disse, você é louco demais. Eis que o povo é um. O povo é um, significa unidade. Unidade. E todos têm a mesma linguagem. O Flávio Augusto ficou bilionário aqui, nesse versículo aqui, com a WhatsApp. Todo mundo tem a mesma linguagem na venda ali. Igualzinho, você sabe como é que é. Eu sei. Não, não, eu falei outra coisa. Mas é, o estilo de venda dele, você chama um outro, repete, sem os dois se verem igual. Eu estou ligado, só que foi isso não. Foi o Wizard, o Flávio, sendo o dono de escola de inglês, para desfazer isso aqui. Tá ligado? Os caras falavam uma língua. Então, ó. E todos têm a... O povo é um, unidade. Ou seja, você enxergar um povo inteiro como um só. Por exemplo, o povo chinês tem unidade, o povo brasileiro não tem. É um querendo derrubar o outro. Exato. Chinês. Ah, mas eu não concordo. Ninguém está falando de concorda ou discorda. Esse é um povo. O povo americano, para construir a nação americana, era um povo. Agora não é mais. Quebraram esse povo. Cheio de ideologia. Como é que quebra um povo? Ideologia. Então, você quebra a unidade desse povo e quebra também a linguagem. Olha que louco. É isso que deixa aí daqui, Joel. E todos têm a mesma linguagem. Unidade e linguagem. Isto é apenas o começo. Ponto e vírgula. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Mano, quem falou isso aqui foi Deus. Tudo o que eles intentarem fazer agora não tem restrição. Ele acabou de revelar. Dos códigos mais pesados do mundo. Como é que quebra um casamento? Quebra de unidade, quebra de linguagem. Como é que quebra o problema de sociedade? Nós temos unidade e linguagem. Ou seja, tudo que a gente põe a mão vai prosperar. Aqui tem escrito assim, ó. Não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso aqui chama poder ilimitado, irmão. Juntar. Aí no contexto lá em Novo Testamento, está falando assim. Onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa fala é de Jesus. Ou seja, quando você tem unidade e linguagem, duas pessoas operando. O que está funcionando na eternidade é ilimitado o seu poder. Por isso que a gente não tem meta. A gente só preocupa com uma coisa. Vamos juntar e ter unidade e linguagem. Por que que eu treino os caras um ano antes para aceitar a sociedade de uma pessoa? Unidade e linguagem. E para piorar, isso que acontece. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua língua para que um não entenda a linguagem do outro. Como é que acaba com o casamento? Um não entende o que o outro quer, cara. Quebrou a linguagem. Quebrou um do... Quebrou a linguagem, a unidade vai quebrar. Quebrou a unidade, vai quebrar a linguagem. Como é que é um casamento destruído? Um fala em alemão, o outro está falando em hebraico. Não tem como, irmão. Então, esse aqui, para mim, é um dos... Tem 33 mil versículos aproximadamente na Bíblia. Mais de 30 mil é certeza. Acho que é uns 33 mil. Esse é top 10 da Bíblia. Para você ter uma noção. Nós já ficamos no Hotel Armano, no Burj Khalifa. É impressionante aquele prédio que eles fizeram lá no Oriente Médio. No Dubai. Ele é três vezes menor do que o que esses caras fizeram. E aqui tem escrito. O jeitinho que eles fizeram. Tem aqui escrito. Se você estiver assistindo e colocar unidade e linguagem nas suas relações, você vai descobrir o ilimitado. Só que o ilimitado não é um portal que você atravessa do dia para a noite. O ilimitado é empilhamento de pressão. Construção. Hoje, a gente... Antes de vir aqui, nós estávamos no telefone. Ele no carro dele e eu vindo com o meu segurança. E eu falando para ele. Ele falou um negócio de um apartamento, um lugar onde a gente achava que era o lugar mais louco da nossa cidade. Que era o melhor prédio de Goiânia. Aí eu falei, um amigo meu mora. Ele falou, pois é, meu leilão lá não sai que eu comprei. Eu falei, como assim você comprou nesse lugar, esse prédio? Aí ele respondeu. Ô, você esqueceu que a gente ficou rico, mas isso aí não é nada. Eu paguei, foi tanto. Aí eu fiquei assim. O Marcos tem um apartamento no lugar mais louco que eu já imaginei na vida, assim. Que só o cara mais rico eu conheço lá de Goiânia mora. É um apartamento taço. Ele comprou ele pela metade do preço, quase a metade do preço no leilão. Eu falei, mano, eu tive esse negócio vindo para cá. Falei, cara, aconteceu alguma coisa, mano. Como que o Marcos tem um imóvel desse lá? A gente é comprador de leilão. É um dos nossos grandes negócios, ó. Nós temos fazenda, comprado de leilão. Nós compramos prédio, eu tenho vários galpões. Eu tenho muito imóvel aqui em Alphaville, tudo de leilão. Então o que acontece? A unidade de linguagem não pode ser quebrada. Se você quebrar, você pode amar a pessoa. Teve um dia que a gente foi quebrar a nossa unidade de linguagem. Nós ficamos 30 dias sem ser sócio. O Marcos falou um negócio para mim. Eu falei para ele, então fica com 100% do que é seu. Resumindo a conversa. Em 30 dias ele volta e eu, pelo cheiro do coração desse cara, pelo jeito dele, eu sabendo que não ia se temer esse negócio da unidade de linguagem, eu falei, volta. Ele é o único cara de qualquer pessoa até hoje que eu desfio sociedade com o Voltei. Por causa do coração. Então o que acontece? Se você puder voltar esse pedaço do podcast, até você fazer assim, ó. Se você não estiver fazendo assim, ó. É porque você não entendeu, você que está assistindo. Não é a sua capacidade cognitiva, é a frequência. Porque entender isso aqui é interpretação de texto, você entende. Mas a essência disso, cara, me fez estar onde eu estou hoje. De verdade. Eu era consultor de empresa. Eu atendi 54 empresas. O dia que eu estava na empresa desse cara, eu li no manual dos funcionários, maluco. Eu falei, bingo. Não é possível. Eu ficava lendo, 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 lendo. Eu falei, bingo, isso aqui vai mudar a minha cabeça. Isso aqui vai mudar a minha vida. E até hoje eu sou sustentado nisso aqui. O próprio Deus falando, não tem restrição para quem tem unidade de linguagem. Isso é assustador, cara. Isso é assustador, cara. Isso é bom.